Olá pessoal, sou o professor Emerson Leandro e nós vamos trabalhar posições relativas de duas retas em um plano, tá certo? Então, temos aqui as nossas duas primeiras retas, denominadas reta R e reta S. Observem que elas são paralelas, as suas faixas não se tocam. Aqui nós temos a reta T e a reta V, também são paralelas, não se tocam. E aqui nós temos as retas U e W, também são retas paralelas, elas não se tocam, não se cruzam, tá? Então, todas essas retas aí são retas paralelas, tá certo? Isso é porque as suas faixas não se tocam, né? Ou seja, elas vão crescer infinitamente e não vão se cruzar, em hipótese alguma. Já aqui abaixo nós temos essas retas que se tocam, né? Reta R e S, reta T e W, tá? Então, observem que nessas retas há um cruzamento, né? Há um cruzamento entre essas duas retas. E quando ocorre esse cruzamento, nós chamamos de retas concorrentes, tá certo? Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam, tá certo? Basicamente, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!